A consolidação da parceria entre a Unicentro e a Universidade Nacional do Leste, a Uni do Paraguai, tem caminhado a passos largos. Desde o início do segundo semestre até agora, a nossa universidade já recebeu três comitivas da instituição paraguaia, visando sempre a troca de conhecimentos. A última visita foi de professores e alunos da área de Ciências Sociais. O objetivo principal é vir a conhecer um pouco a instalação da Unicentro, desde o ponto de vista tecnológico e também desde o ponto de vista das inovações. Tenho entendido que o lugar onde estamos é onde está instalada a direção de incubadoras, que é o que mais nos interessa. Na Unicentro, os visitantes cumpriram dois dias de agenda. No campo ICD-TEG, conheceram a nova TEC, que é a Agência de Inovação. Lá, coletaram informações que podem auxiliar na criação de uma incubadora semelhante no Paraguai. Nós hoje estamos buscando com toda a equipe o que podemos levar para aplicar, levar lá na nossa universidade. A expectativa é grande, porque todos viram com algo novo, algo que os alunos possam utilizar e que também dê resultados que nós esperamos sempre durante todo ano, que é a aplicação de novos trabalhos, projetos. E eu acho que vai ser muito bom para todos. A possibilidade de implantar na Uni uma incubadora tecnológica nos moldes da que temos na Unicentro animou o grupo, principalmente os acadêmicos. Afinal, contar com um espaço semelhante complementaria a formação profissional. A importância para nós, alunos, é tratar de aprender e ver o que se necessita para poder implementar lá em nossa casa de estudos. E, de acordo com isso, ver a possibilidade de se poder implementar o que vocês têm aqui, lá. Isso é o que venimos a buscar, a observar e ver que melhoras podemos levar. Já no Campos Santa Cruz, a comitiva foi recepcionada por professores do setor de sociais aplicadas para uma reunião de trabalho. As tratativas seguiram no sentido de avaliar as possibilidades de cooperação nessa área entre as duas instituições. A visita ainda abriu espaço para uma participação dos professores paraguaios no CONCISA, que é o Congresso Nacional de Ciências Sociais Aplicadas. Esse ano deu certo a gente trazer o pessoal do Paraguai para tratar também aquilo que eles trabalham lá, em sala de aula, e algumas das coisas que eles desenvolvem lá. Além disso, é o interesse deles apresentar a universidade para tentar fortalecer um pouco os laços com o Unicentro e, quem sabe, possibilitar que os nossos alunos vão para lá, faziam intercâmbio e os alunos deles venham para cá. As palestras abordaram o perfil do egresso de ciências sociais da Uni e os determinantes do investimento estrangeiro no Paraguai. Minha parte que me corresponde é sobre a inserção laboral dos regressados da carreira de ciências sociais. É importante para nós trazer um pouco também as nossas próprias experiências, comentar um pouco e ouvir também a experiência desta universidade. Vamos falar sobre quais são as variáveis, os pontos que fazem favorável o investimento estrangeiro direto no Paraguai. Informações relevantes também para a formação dos acadêmicos da Unicentro. É de suma importância para nós acadêmicos ter esse intercâmbio de conhecimento de outro país ainda para a gente ter uma visão mais ampla do que a gente está estudando também. A visita do Grupo Paraguai cumpriu com os objetivos estabelecidos previamente e reforçou ainda mais as intenções de cooperação entre as instituições. Pude ver que a comunidade trabalha muito unida, a universidade também, em parceria com a prefeitura e também com as empresas. E tudo isso eu achei muito legal, acho que isso eu tenho que repetir em outros lugares. Achei muitas coisas que nós deveríamos fazer lá também. E a mesma coisa, nós estamos trazendo aqui também como que nós estamos trabalhando para fazer esse intercâmbio de experiências. Acho que nós estamos abrangendo a universidade como um todo neste trabalho de aproximação para que possamos cooperar com a universidade, com a UNE, a Universidade em Ciudade Leste, e também receber cooperação da parte deles. É uma relação de ganha-ganha, é uma relação que, neste momento, nós temos muito mais a oferecer em termos de atender às demandas deles do que a receber, mas, na prática, o que efetivamente ocorre é que as duas instituições se fortalecem e crescem conjuntamente com essa troca de experiência. Legenda Adriana Zanotto